Salve, salve, Legião X, amada e venerada, que saudade que amargurava o meu coração e me deixava no mais profundo vale da saudade. Mestre, Legião X, gente, estamos desde o ano passado sem trazer um vídeo, eu sei que estivemos em falta com vocês, sabemos disso, mas estamos numa empreitada, né pessoal? Primeiramente, vou começar esse vídeo mandando um beijo para a nossa Legião X de Campos dos Goitacás, no nosso curso presencial Projeto X Vestibulares, que é a nossa grande missão desse ano, né pessoal? Mas não podemos deixar aquilo que tornou o Projeto X conhecido, respeitado, que é o nosso canal Projeto X e amamos vocês, estamos felizes de estar de volta. Mestre Douglas, prazer abrir esse ano ao seu lado. Prazer é todo meu, cara. Muito bom. Prazer e privilégio. Considerações iniciais, Mestre, que você tenha para falar com a galera, de repente mandar um abraço. Eu só tenho saudades também, que agora eu pretendo matar, que eu já estou matando na verdade. E é isso, e a agonia de querer estar aqui. Nervosismo, Mestre? Um pouquinho. Não, eu fiquei muito nervoso, cara. Eu fiquei muito nervoso. Eu sei que você não tem mais esse sentido. Não, não, eu tenho um pouquinho, cara. Eu estava agonia. Eu mandei outro dia, eu postei vídeo madrugada no Facebook, eu estava nervoso, pessoal. Eu, segunda-feira, X da atualidade. A noite lendo o PEC, não dá pra dizer que foi bom, né? Não, é claro, né? Estudar sobre a forma que nós vamos trabalhar até a morte, não é nunca interessante. Mas, né pessoal, estamos aqui de volta com vocês, eu sei que o pessoal fica às vezes no YouTube. O vídeo demora a começar, mas gente, é o primeiro vídeo do ano, a gente precisa dar um carinho especial. Tenham paciência. Por favor, paciência, né? Amor e compreensão no coração para recomeçar o que é a quarta temporada do prestigioso quadro que eu sempre esqueço, mano. Tem uma cola ali. Cai no chão, peraí. Cai aqui, a vinha. Tem uma coisa aqui que é o nosso X da atualidade. Aê, moleque, cara. Faz tempo que eu não falava isso. Agora sim. Gente, eu amo esse projeto X, isso aqui é maravilhoso. Isso é uma família. Gente, muito obrigado por tudo. E o X da atualidade está de volta, pessoal, com o formato. Gravações às segundas-feiras, sempre o nosso ao vivo às três da tarde. Pode ser que mude esse horáriozinho nas segundas, às vezes à noite, mas sempre às segundas esse live. E a postagem do vídeo no YouTube nas quartas-feiras, ele indo para o ar, para você ver ele ditadinho, bonitinho, ajeitadinho com a vinheta, com a musiquinha, para você ficar emocionado. Beleza, meus amigos? Gente, hoje um tema que... Casca grossa. Se é complicado, porque mexe comigo e mexe com vocês que estão indo do outro lado, nós que estamos abaixo dos 45, 50 anos, né, mestre? Vamos ser diretamente influenciados pela reforma da Previdência Brasileira, que é o grande fantasma, depois da aprovação da Lei de Terceirização, né, mestre? Depois da aprovação da Bec do Teto dos Gastos, depois da aprovação da venda dos campos de pré-sal, depois da aprovação... Enfim, depois de muitas aprovações que você não aprovou e nem eu aprovei, nós temos a eminência das modificações na Previdência Brasileira, mestre Douglas, que nós temos que observar como um processo complicado, né? Muita cautela, para quem não sabe, né, galera? É bom também sempre procurar o... fazer a busca do contraditório, né, Thiago? Eu sempre falo isso muito com meus alunos. O texto da PEC está disponível no site, o brasil.gov, lá, que é o site do governo federal. É bom dar uma olhada, é complicadinho o texto, né, porque, pô, está no línguo jurídico. De qualquer maneira, é sempre bom você procurar outras fontes de informação, porque, né, para não confiar só em um dos pontos. Tudo que a gente vai falar aqui agora é fruto dos nossos estudos, fruto daquilo que a gente, enfim, daquilo que a gente considera importante, mas tem outros lugares também, então, para buscar informações. É, os alunos às vezes perguntam para nós de onde vocês tiram as informações que vocês trabalham, né, nos vídeos, né, no projeto X. Na verdade, não existe essa fonte sagrada, né, de informações misteriosas que a gente traz aqui, né, a verdade. E nem somos os portadores de verdade, né, mas a gente faz o confronto de uma série de visões de óticas e tentamos aqui trabalhar o máximo, né, possível delas para você e você tem todo o direito de discordar ou concordar, né? Ou concordar. E, assim, é bom também dizer que o pessoal, se for olhar o nosso Google Chrome, né, cara, ele demora, tipo, 5 minutos para carregar, porque ele está com 20, 30 páginas abertas, porque a gente tem um monte de coisa. E qual foi o site que você tirou? Pô, bicho, foi um dos 30. É, no final você nem sabe. Tem os clássicos que a gente já sabe, né, que a gente nem precisa ficar citando, mas nós temos os principais, mas é um confronto mais sofisticado, né? E é bom também falar sempre em fontes fidedignas, né, galera? Também não é qualquer site na internet que você vai, enfim, buscar, não é qualquer astrólogo, né, que você vai... Sim, sim, existe, né, as astróbicas, os filósofos, né, que vão... Harbors, né, dar as suas opiniões. Mas, enfim, né, a ideia, pessoal, primeiramente você entender que a Previdência mexe diretamente com as aposentadorias, né, pessoal, ou seja, é aquele dinheirinho que você vai receber quando você ficar mais velho, após o seu tempo de serviço. E aqui, né, mestre Douglas, a gente percebe... E é bom também dizer, Tiago, desculpa, que também mexe com a tua pensão. Então, se você, se amanhã eu quebrar a perna e não puder ir trabalhar, eu tenho, existe um regime de Previdência que garante que eu possa ficar em casa recebendo o meu dinheiro e não ir trabalhar, porque eu estou com a perna quebrada. Eu trabalho a 45 quilômetros da minha casa, nem... Mesmo que desce, né, porra, 45 quilômetros não dá pra eu dirigir, etc e tal. Então, também mexe com essa questão da pensão, mexe com a questão da... do auxílio, né, enquanto você está... enquanto você está em possibilidade de trabalhar. Então, realmente, é um assunto bastante complexo. E por isso que a gente tem que enfrentar. Seguridade social, né, mestre? Exato. Que é a ideia de segurança, né? E aí, a gente vai falar daqui a pouco, né, que a Seguridade Social também está envolvida com o amparo ao trabalhador, está envolvida com a saúde, que são os nossos sistemas únicos, né, que são os sistemas únicos de saúde, etc e tal. Enfim, que tudo isso compõe a Seguridade Social, mas esse é o papo daqui a pouco. Primeiro a gente precisa entender o que é a Previdência. É, vamos aqui primeiro construir pra você, lembrando que essa aula nossa de atualidade sempre tem dois blocos, né, pessoal? Primeiro bloco, a gente vai apresentar pra você a Previdência, como ela é, como ela pode ser, né, e quais são os pontos principais aí de discussão. Primeiramente, entender, né, pessoal, como é essa Previdência. Essa Previdência hoje, né, pessoal, os homens, eles têm que trabalhar no mínimo 35 anos pra poder obter a Previdência, a Previdência, desculpa, a aposentadoria, e as mulheres trabalhar no mínimo 30 anos, né. Lembrando, né, o mestre vai falar daqui a pouquinho da questão do 95, 85, que existem, né, diferenças em relação ao tempo, né, a idade mínima atual na qual essa aposentadoria pode ser requisitada. Lembrando que a contribuição tem que ser no mínimo de 15 anos. Porém, pra obter o chamado teto máximo, ou seja, o valor máximo de aposentadoria que se paga no Brasil, você vai trabalhar 35 se você for menino e 30 anos se você for menino. Mas a partir de 15 anos de contribuição, você já tem o direito a requisitar essa aposentadoria por um valor menor do que o teto, né. Exatamente. É bom dizer que hoje em dia nós temos a aposentadoria por idade, ou seja, você pode hoje se aposentar aos 65 anos de idade se você for homem e 60 se você for mulher. Só que você tem que ter um mínimo de contribuição de 15 anos. Não é assim, pô, fiz 65 anos, vou me aposentar e acabou. Não. Você tem que ter um mínimo de contribuição de 15 anos. Caso contrário, você não pode se aposentar. Pô, eu fiz 65 anos e tenho 14 anos. Você tem que trabalhar mais um pra poder se aposentar e bater os 15 anos. Aqui você pode se aposentar por tempo de contribuição. Ou seja, você tem, sei lá, 60 anos. Você é rapaz, como nós aqui. Você é homem e você tem 60 anos. Só que você trabalhou 35. Você já pode se aposentar por tempo de contribuição. Aí, enfim, incide o valor, o fator previdenciário, que foi um mecanismo criado na época do governo Fernando Henrique, que serve exatamente para desestimular essa aposentadoria. Fazer o cara trabalhar mais tempo. Ou seja, se você é se aposentado com menos de 65 anos, incide o fator previdenciário, que é um cálculo bastante complexo, assim, que, enfim, a gente teria que botar uma equaçãozinha aqui. Nem os jornais colocam, né? Nem os jornais colocam. É bem complexo mesmo. É bem complexo mesmo o esquema. Mas, basicamente, você não recebe o teto. Mas você pode se aposentar com menos de 65 anos hoje. Ou seja, você tem dois modos de aposentadoria. Fora da invalidez, etc., você tem por tempo de serviço e ou por idade. E tem as duas coisas também. Isso hoje existe. E aí, caso a PEC seja aprovada, o que acontece, mestre? Aí você só pode se aposentar com, no mínimo, 65 anos. Ou seja, não importa o tempo que você contribuiu, você precisa, aliás, você pode requisitar a aposentadoria caso você tenha, no mínimo, 65. Não é com 65 que você vai se aposentar. É no mínimo 65, né? E com uma contribuição mínima de 25 anos. Então, aqui você já percebe, né, Douglas? Uma obrigatoriedade a um tempo de trabalho muito maior por parte da população. O que é muito complicado, né? Porque muitas pessoas, às vezes, trabalham, não tem como comprovar que trabalharam, né? Mas não houve ali uma regulamentação. A gente é um país de mão de obra informal muito larga. E por mais que existam recursos judiciários que você pode, né, jurídico, que você pode acionar, muitas vezes é difícil isso. E essa comprovação acaba ficando bastante complicada, né? Então, o governo está tentando, na verdade, arrecadar durante mais tempo a sua mão de obra como um trabalhador formal, né? Então, é você, formalmente, trabalhar por mais tempo, pagando mais impostos para corrigir o suposto déficit da dívida que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho. Então, isso é muito importante notar, galera. A contribuição mínima sai de 15 anos e pula para 25, caso a PEC seja aprovada. Tudo isso aqui que a gente está falando é caso a PEC seja aprovada da maneira como ela está. É bom também que se diga isso. O presidente Michel Temer submeteu a proposta ao Congresso Nacional e cabe ao Congresso Nacional, uniclusivamente, a prerrogativa de aprovar a PEC, de mudá-la, etc. É também muito bom dizer que a PEC não vota para a presidência da República. Ela é promulgada pelo Congresso Nacional. Ela é aprovada duas vezes na Câmara dos Deputados e duas vezes no Senado. Se isso acontecer, o Congresso Nacional promulga. Não vota mesmo do presidente, então o presidente não pode vetar, não pode fazer nada. É prerrogativa única e exclusiva do Congresso Nacional. Ou seja, a PEC está com os nossos deputados agora e depois ela passa para os nossos senadores. E um legislativo tão conturbado quanto o nosso. É claro que o legislativo, esse mecanismo que o Douglas está citando, ele é muito interessante porque, supostamente, o poder magnânimo está na mão dos representantes mais diversificados e pluralizados do povo. No entanto, diante dos escândalos e dos problemas que nós vimos nos últimos tempos no nosso parlamento, isso nos preocupa bastante. E aí, galera, para você obter o que nós chamamos de valor integral de aposentadoria, que hoje fica um pouquinho acima de R$ 5.100, você tem um cálculo bastante complexo, que eu até desafio para os professores de matemática que nos assistem e fazerem questões de prova para os seus alunos em cima disso. Isso aqui é excelente porque você vai fazer uma média dos maiores salários do sujeito. Você pega os maiores salários da pessoa e aí você vê 80% dessa média dos maiores salários. Então, vamos supor que a média dos seus maiores salários deu R$ 10.000, por exemplo. Aí você vai pegar 80% desses R$ 10.000, que cai para R$ 8.000. Depois você multiplica por 51%. Ou seja, não é R$ 8.000, já cai para 51% desses R$ 8.000. R$ 4.000 e pouco. R$ 4.000 e alguma coisa. Mais 1% por ano de contribuição, que no caso aí depende do número de anos que o cara trabalhou. Vale dizer que como o mínimo é 25 anos, o sujeito vai se aposentar com, no mínimo, 76% dessa média aí que o Thiago falou. Você vai pegar os 80% dos maiores salários e você vai fazer essa multiplicação de 76%. Ou seja, é salário, a média dos salários, tira 80% dessa média, depois você tira 51% dessa média e adiciona 1% por ano de trabalho, que como o Douglas falou, 25 anos e tem 51% mais 25%, dá 76% da média que já é de 80%. Então, é porcentagem da porcentagem. E aí, veja bem, daí surgiu essa questão dos 49 anos, que a galera bota a foto da... Inclusive, nasceu a filhinha do Zé Bonner, botaram a fotinha dela lá e falaram assim, é melhor começar a trabalhar logo. Que maldade, que maldade, mas é uma realidade, né? Aquela ideia antiga, né? Vamos começar a contribuir mais cedo para a aposentadoria para o cara... Mais verdadeiro do que nunca. Isso é mais verdadeiro do que nunca, né? Então, é um cenário que é preocupante, sobretudo para vocês que são geração mais jovem, né? A maioria da galera aqui é vestibulando, óbvio que nós temos grupos de todas as idades, mas lembrar que o cara que está entrando no mercado de trabalho, ele tem esse impasse, né? Eu fico me qualificando mais tempo, fazendo minhas especializações, ou eu já entro no mercado de trabalho para já começar a garantir uma aposentadoria não tão tarde assim, né? Isso é bastante complicado. E aí, como a alíquota é 51%, e aí mais 1% por ano, você tem que trabalhar 49 anos para fechar os 100% do valor integral. Aí, olha que legal, para você ter 49 anos de contribuição aos 65 anos, que seria a idade mínima, você começa a trabalhar aos 16 anos de idade. Então, assim, nós precisamos que a população inteira seja jovem aprendiz para poder... Ou seja, meu filho Arthur, né, que está assistindo, de 7 aninhos, tem só mais 9 anos de mamata, Arthur. Preste atenção na tua vida, daqui a 9 anos eu não quero saber se está expulso de casa. Vai trabalhar, tadinho, não pareça o meu filho. Vai trabalhar vagabundo. Mas é uma situação muito, muito preocupante. Porque começar com 16 anos para se aposentar aos 65, que já é uma idade relativamente avançada, né, Douglas? Sim. E aí, assim, galera, o que... E aí algumas pessoas já vêm problematizando essa questão, né? Você automaticamente desestimula a nossa população a estudar mais. Sem dúvida. Porque se você quer se aposentar aos 65 anos, nós temos hoje uma grande quantidade de população que só tem a aposentadoria como um norte, né, você precisa começar a trabalhar logo. Então, isso desincentiva a galera que quer fazer a faculdade, como o nosso majoritário que está, né, nos assistindo. A galera que, mesmo que está na faculdade, a fazer uma pós, a fazer um doutorado. Pô, hoje em dia a média para você terminar um doutorado é 35 anos de idade. Aí tu vai começar a trabalhar com 35 anos de idade, meu camarada, mais 49, certamente você vai morrer antes. Então, assim, é trabalhar até morrer. Não podemos ter medo de dizer isso. É trabalhar até morrer. E esse negócio, quem é que pode se dar ao luxo de ficar bastante tempo, né, se preparando e estudando? É quem tem mais dinheiro. Quem tem menos dinheiro tem que entrar no mercado de trabalho cedo mesmo para poder um dia conseguir se aposentar. E essa é a realidade, né, a população pobre vai estudar cada vez menos, né, a classe média, a classe alta também tende a trabalhar um pouco menos porque isso acaba afetando a todos, de uma forma geral, mas o pobre sofre mais nesse contexto e o abismo social acaba se alargando, né. Mais um fator que contribui para a desigualdade social no Brasil, né, que já era pouca, né, na história. E é engraçado que a justificativa da PEC vai falar exatamente que é necessário fazer essa reforma porque hoje o bom de Deus de previdência privilegia os ricos, ó. Que isso aqui vai ser melhor para o pobre. Por quê? Porque ele já entra, o que acontece hoje em dia é que o pobre, ele entra no mercado de trabalho e muitas vezes ele entra no mercado informal. Ora, cabe então ao Ministério do Trabalho fazer auditorias para que isso aconteça. Exatamente, fiscalizações, né, combater o trabalho informal. Então você tem uma estatística de pessoas que trabalham no mercado informal, mas você não faz nada a respeito. Isso é complicado. É assombroso. É necessário, então, aumentar a formalização do trabalho. Sim. Galera, para a gente, né, encerrar esse primeiro bloco entendendo que a galera que tem mais de 45, 50 anos, mulheres com mais de 45, homens com mais de 50, eles não vão ser abordados diretamente por esse sistema aqui. Porém, eles vão ter que pagar o famoso pedágio. O número de anos que faltam para eles se aposentarem pela lei antiga, eles terão que trabalhar 50% a mais caso a PEC seja aprovada. Então, se o cara tem 5 anos ainda para trabalhar, ele vai ter que trabalhar mais 2 anos e meio, que é a metade desses 5 anos que faltam. Então, 7 anos e meio de trabalho para ele se aposentar de forma integral. É o que nós chamamos de pedágio, né, Douglas? É, e aí estamos tratando isso como regra de transição. Sim. Essa é a regra de transição para essa galera aqui. A galera abaixo dessa idade aqui já entra na regra nova, ou seja, que é o nosso caso aqui e certamente é o caso de muitos que estão assistindo. Aliás, vale lembrar que quem já está aposentado, galera, não mexe em nada. Não vão rever o benefício de aposentadoria de ninguém que está aposentado. É importante que se diga isso. Ele não pode mexer em direito adquirido. É claro que isso já tem mobilizado muito o governo, já tem mobilizado muito a sociedade, gerado repercussões. Aliás, nós acreditamos, né, que a única forma de ser revertida com uma forte pressão das pessoas é nós que seremos os diretamente atingidos por essa legislação. E dentro desse contexto, a gente percebe que já existem movimentações do governo até para tentar, né, modificar alguns parâmetros para não agradar a população, mas para desagradar menos, né. Mas existe uma lista aqui que a gente gostaria de falar um pouco melhor. E a gente vai daqui a pouquinho, no próximo bloco, debater um pouco mais com vocês. Fiquem ligados aí, beleza, pessoal? Ah, essa vida de trabalho corrido é sempre uma loucura e nunca dá tempo da gente se atualizar. Mas você tem uma oportunidade agora de estar ligado nas maiores novidades do mundo moderno. Às quartas-feiras, no canal do YouTube do Projeto X, nós temos o X da atualidade, o programa que substitui esse jornal que você nunca consegue ler. E às quintas-feiras, no Periscope, esse programa é gravado ao vivo, às sete e meia da noite, com direito a chat. Fica ligado com a gente, pessoal. Vem se atualizar. Fala, pessoal. Estamos de volta agora, então, com o segundo bloco, o segundo round da nossa aula de reforma na Previdência. O primeiro bloco foi para fazer uma apresentação, né, bem detalhadinha sobre como funciona a Previdência e o que pode mudar. E aqui a gente começa o segundo bloco, pessoal, falando das possíveis alterações que a Previdência pode sofrer antes do seu texto ser levado a uma definição, se vai ser sancionado ou não. Essas possíveis alterações, o mestre Douglas vai fazer um comentário junto comigo, elas se referem a cinco pontos atualmente. A questão do trabalhador rural no Brasil, ao LOWS, a idade mínima, né, que pode sofrer algumas alterações, a idade mínima de aposentadoria, a aposentadoria especial, as aposentadorias especiais de professores, de policiais, por exemplo, e as pensões acumulativas, se podem continuar sendo acumulativas ou não, né, e a gente vai fazer uma análise a respeito disso também. Começando com o trabalhador rural, né, melhor. É, o trabalhador rural hoje, ele pode se aposentar, né, a gente tem um segundo sistema de aposentadoria rural, porque o trabalhador rural, ele é diferente da gente. Se chover, se fizer sol, se tiver seca, se for, eu vou para a escola, vou para a faculdade, dou aula. Sim, normal. O trabalhador rural já não funciona da mesma maneira. Ele depende de uma série de coisas, né, e é um trabalhador que, muito mais claramente, se ele não puder trabalhar, ele não consegue, tipo, colher, né. Se sustentar, né. Então, é realmente uma questão, uma certa justiça social que a Carta de 1988 estabeleceu que esse trabalhador rural poderia se aposentar com uma série de facilidades. Então, por exemplo, hoje ele se aposenta com 60 anos, homens, e a cidade passaria para 65, né. Aumentaria a alíquota e passaria a equiparar com a nossa, que hoje está em torno de 11%. Então, o trabalhador rural teria regras mais duras para se aposentar. Lembrando, né, que via de regra, a qualidade de vida no campo é menor que a pesar, né, da poluição, etc. Mas nós temos uma série de serviços aqui nos meios urbanos, com os quais os meios rurais no campo. É verdade. E existem correntes um pouco mais conservadoras que dizem que ele pode estar a solução para a informação da Previdência, aliviando um pouco mais da população urbana e arrochando um pouco mais o trabalhador rural, que é uma covardia no sentido de que esse trabalhador rural não conta com os subsídios adequados para poder ter uma vida plena, uma produção plena. E, na verdade, ele não tem um benefício, ele tem uma compensação a respeito de uma condição mais dificultada de vida, né. A questão do LOAS, né, mestre, envolve a temática de deficientes, pessoas que necessitam de assistência direta, né, do governo. É, LOAS, para a galera aí, né, lei armônica de assistência social. É uma lei que vai dizer que pessoas que, deficientes e mesmo idosos, né, da camada mais baixa da população, a partir dos 65 anos, eles têm direito a um salário mínimo por mês. Comprovando pobreza, né, comprovando ações. Comprovando essas condições. E aí, esse benefício passaria a ser, então, para os 70 anos, né, então, essa galera passaria apenas a receber a partir dos 70 anos. E, o aumento do benefício, mestre, não rir não, mas ele seria desvinculado do salário mínimo. Opa, agora melhorou. Ou seja, você vai ter pessoas no Brasil que recebem do governo menos do que o salário mínimo. Aí eu tenho que mudar o conceito mínimo. Porque eu soube da aula de semântica, às vezes. Se o salário é mínimo, como é que você pode ganhar abaixo do mínimo, sendo um salário oficial? Mas pode tudo, né, mestre? Pode tudo. É o momento em que parece que no Brasil pode tudo acontecer. E, obviamente, né, a sociedade muito segmentada, muito dividida, acaba sempre se preocupando mais com as suas questões particulares, e não trabalhando a ideia de forma coletiva, né. Isso acaba atingindo, sem dúvida, aqueles mais necessitados. O governo já disse que não vai mexer na questão dos deficientes. Ou seja, sobrou para o idoso pobre, né. O cara é idoso, já tem dificuldade, ainda é muito pobre, e vai ganhar um valor abaixo do salário mínimo, corrigido apenas com a inflação. Então, é um cenário apocalíptico, né. Como diz o poeta, né, cara, do pescoço para baixo é canela, né. É, do pescoço para baixo é canela, então, voadora no dente, né, não pode. A questão da idade mínima que pode vir a mudar é essa regra de transição que a gente falou anteriormente, né. Os deputados já estão estudando que a gente não tenha a ideia de um corte, né, lá aos 50 ou 45 anos, mas que a idade mínima fosse, então, proporcional de alguma maneira. Aí a gente não tem dados ainda, vai depender das emendas, né, que essa PEC vai receber das mudanças de texto, que devem ser inúmeras, né, que ela vai receber na Câmara dos Deputados. Hoje o que a PEC prevê é regra de transição 50% de pedágio. Agora, como que isso deve sair no Congresso Nacional, a gente já tem dificuldade de prever, né, porque é meio que imprevisível mesmo. A questão das aposentadorias especiais, perdão, né, que envolvem aí policiais, envolvem bombeiros, envolvem professores, pessoas que trabalham em atividade, né, que exerçam alguma periculosidade ou têm uma insalubridade, né, bastante relacionada à sua atividade, né, eles podem ter o retorno dessas aposentadorias que seriam cortadas no texto original da PEC. Então a PEC, ela eliminaria essas aposentadorias e agora elas poderiam voltar para as redes municipais, estaduais e federais, né, mestre? É. O professor particular, por exemplo, ele não entra nesse quesito, o segurança particular, ele não entra nesse quesito, uma série de atividades insalubres também do setor privado não entram nessa aposentadoria especial, que é muito complicado, né, parece que o governo está passando, né, responsabilidade para os estados decidirem por conta própria. Exatamente, como nós somos uma federação, diz lá a Constituição, né, porque, de fato, a gente tem uma centralização no poder federal muito grande, mas o que foi decidido é que eles voltaram atrás na questão dos policiais e falaram, olha, problema dos estados, ninguém quer desagradar o policial, gente, assim, na sociedade inteira. Por uma questão até de saúde, né? Sim, e, então, assim, já voltaram atrás, e com isso os professores foram juntos, os professores municipais e estaduais, os professores federais, hoje correm o risco de perder essa questão da aposentadoria diferenciada e não poderem mais se aposentar aos 60 anos, como vale hoje. Além disso, vale também, assim como os professores da rede privada, né, os professores da rede privada vão para o regime geral de previdência e o governo federal, enfim... Se for necessidade qualquer, se estressa, não é insalubre, não dá 16 tempos por dia... Não tem problema. Não, isso não existe. E vale lembrar, gente, essa questão da aposentadoria especial, a carreira militar ficou de fora da repórmula da previdência. Diz o governo federal que a carreira militar vai ser tratada à parte, só que também nós sabemos que o tal déficit da previdência, metade desse déficit, desse suposto déficit, corresponde aos militares, né, aos pagamentos que os militares recebem, hoje os militares se aposentam mais cedo, né, tem a questão das pensões por morte, etc e tal, porque houve um momento que, de fato, a carreira militar é muito mais perigosa do que hoje, no sentido de que, caramba, a gente ia para a guerra, né, assim, tem guerra do Paraguai, tem não sei o quê, então a gente ainda vive um certo premiação para essa perigulosidade que, historicamente, hoje não se aplica mais, né. Então, isso deveria ser revisto, mas não há muita previsão de que a carreira militar vai ser tocada, não. Então, de novo, ninguém quer desagradar quem está armado. É complicado você viver numa sociedade em que o cara que tem, né, e aí claramente isso, o governo federal voltou atrás com as relações militares, né, então, porque esse poder de barganha, né, fica maior. E no caso das pensões, né, que existe uma possibilidade de acumulação de pensões, hoje parece que o governo, né, elimina essa possibilidade, e aí tende a voltar atrás, né, tem algumas discussões a respeito disso, né. É, a PEC prevê que você não pode mais acumular, tipo assim, você recebe pensão por morte, sei lá, do seu marido ou do seu pai, de repente. Se você se aposenta, você hoje acumula, você tem a pensão e a sua aposentadoria. O trabalhador vai ter que passar a escolher qual das pensões ele vai ter. Obviamente vai optar pelo mais vantajoso, né. Ele não vai poder mais acumular e a pensão por morte vai passar a ser 50%, não vai ser mais integral, o sujeito morreu do nada, mas não interessa. A mulher vai receber metade e mais 10% por dependente. E aí, galera, é bom, a gente de repente não enfatizou no primeiro bloco, né, mas a gente pode falar agora, né, Tiago, sobre a questão da idade mínima para a mulher e ser equiparada aos homens. Que se hoje a gente vive uma sociedade que ainda é patriarcal, você imagina, pô, uma mulher hoje de, sei lá, 45 anos viveu, entendeu? Ela começou a trabalhar numa sociedade de 20, 30 anos atrás. Quer dizer, que era mais patriarcal ainda. Então a gente tem essa problemática que a gente tem que levar em consideração. O governo diz que não, porque as mulheres já estão plenamente no mercado do trabalho. Só que, enfim, né. Existe uma série de questões, a questão da dupla jornada, a mulher, ela é mãe, né, então ela trabalha e ainda vai para casa, tem uma relação com os filhos. Por mais que hoje exista uma sociedade, né, onde homens e mulheres tentam compartilhar funções, a mulher é muito mais requisitada, ela tem uma série de atribuições, principalmente extra profissionais, né, até historicamente falando. Então existe essa compensação que hoje tende a ser eliminada, né. Agora é óbvio, pessoal, a gente tem como interesse principal e dos nossos alunos entender se existe verdadeiramente um déficit ou não a respeito da Previdência. Esse é o nosso encaminhamento final aqui do vídeo, para compreender porque o governo declara que existe um déficit, mas alguns indicadores, né, tratam, né, essa história do déficit, né, principalmente muitos deputados da oposição argumentam isso, que esse déficit ele é fantasioso, ele é organizado de uma forma muito montada, né, e aqui a gente poderia falar com os nossos alunos a respeito disso, né. A narrativa oficial vai dizer que existe um déficit na Previdência, que em 2016 foi de 149,2 bilhões e que em 2017 a projeção é de 181. Claro, se o desemprego aumenta, você tem menos gente contribuindo, portanto você tem um déficit na Previdência. Perfeito. Agora, como que essa conta aqui é feita? Basicamente os caras fazem a conta do que você gasta com aposentadoria e pensão e do que você recebe dos trabalhadores e das empresas como contribuição ao INSS. Essa conta fecha assim, de fato. O que essa galera não leva em consideração é que a composição do sistema brasileiro de Seguridade Social e Seguridade Social abrange o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Alimentação, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, a Previdência Social. Então assim, a Seguridade Social é montada com base em tanto a contribuição dos trabalhadores e das empresas quanto contribuições do governo, que vem pelo CSLR, que é a Contribuição Social sobre o Lúcle Líquido, que é um imposto em cima das empresas, e o COFINS. Contribuição é para o financiamento da Seguridade Social. Especificamente. Especificamente, o Congresso Nacional, em 88, criou, a Seguridade Constituinte, criou essa contribuição exatamente para financiar a Seguridade Social. Hoje, se você pegar todo o orçamento que vai para o Sistema de Seguridade Social e o que é gasto na Seguridade Social, você tem um superávit. A Seguridade Social brasileira é superávitária segundo os auditores da própria Previdência. Não sou eu falando, são auditores da própria Previdência. Estudos acadêmicos que você pode consultar online, que falam exatamente sobre isso. Você pode consultar o site da ANPI, já que a galera aí que gosta de fonte, pode consultar o site da ANPI, onde eles vão falar exatamente sobre isso, sobre como que a Seguridade Social brasileira não é deficitária. Então existe um corpo de gastos e de arrecadações, onde as arrecadações são superiores aos gastos. O problema, se me conhecesse errado, é que a questão da arrecadação muitas vezes é desvinculada do seu propósito. Exatamente. Ou seja, você não atribui diretamente o imposto que é cabido para essa Previdência, você joga para outros ramos e diz que a Previdência está deficitária. E aí quer forçar uma reforma previdenciária que atinge diretamente a população, com uma série de limitações que a gente já citou anteriormente. E aí nós estamos falando da maravilhosa DRU, a Desvinculação de Receitas da União. Que é bom que se diga, foi criada em 94, ela tinha outro nome lá no finalzinho do governo Itamar, ela foi sofrendo mudanças. A princípio ela desvinculava 20% da receita da União. Como assim? A Constituição diz o seguinte, ó, tudo que vier do imposto tal, você tem que aplicar em tal coisa. Aí o governo foi lá e falou, beleza, mas eu quero desvincular. Ou seja, eu posso pegar 20% do meu orçamento e desvincular. No finalzinho do governo Dilma Rousseff, no finalzinho mesmo, tipo, maio de 2016, no último mês dela, ela mandou para o Congresso. E quando foi aprovada a mudança da DRU de 20% para 30%, o presidente já era até outro. Que já era o Michel Temer. Muito bem do Brasil, né, gente? Essa parte eles aprovaram, né? Essa medida delas eles aprovaram, né? E aí foi para 30%. Então hoje o governo pode pegar 30% do orçamento e desvincular aquilo que, em relação àquilo que a Constituição diz. Só para a gente ter ideia, galera, se a gente paga 149 bi de previdência, né, de... A contribuição do governo teria que ser, tem que ser, nesses 149 bi aqui, o juro da dívida são 594. Então, assim, onde está o buraco, né? Para praticar a maior taxa de juros do mundo, né? Que hoje a taxa de juros efetiva, a taxa de juros real, continua aumentando, dado que a inflação, pelo que eu andei lendo, é a menor desde 1994. A inflação cai e, supostamente, é o mecanismo de controle da inflação nos juros e continua a elevar. E, segundo as estatísticas de 2016, né, os planos de previdência privada das instituições bancárias, eles cresceram 21%. O produto, ele teve um acréscimo de adesões em 21%. Então, esse cenário da previdência deficitária, né, supostamente deficitária, gerando reformas, ele agrada o setor privado bancário, né, o setor especulativo que conta com taxas de juros elevadíssimas, né, e o governo que acaba, né, não precisando, né, arcar com o custo total da segurança, da segurança social, haja vista que ele devia incluir uma série de impostos para outros fins, né. Então, o X da questão aí do déficit, que as pessoas estão perguntando, até os nossos alunos aqui não ouviram, né, estão lá, e o déficit, o déficit, aí você entende, você tem um X de gasto e um X mais um pouco de ganhos, ou seja, esses ganhos em cima dos gastos, eles são superiores. Mas quando você tira parte desses ganhos para outros fins, realmente, os gastos ficam superiores aos ganhos, e aí você cria um cenário de déficit que passa a ser tratada de forma bombástica pela mídia e veículos de comunicação, obviamente, ligado a bancos, ligado a interesses privados, o tempo todo, ressaltando a necessidade de uma reforma previdenciária. Eu queria que, como geógrafo, né, fazer um parênteses, né, até porque é aula de atualidade, mas a gente não perde a nossa veia original, entender que a população brasileira, hoje, ela tem uma expectativa de vida que aumenta, mas que ela ainda não é compatível com países de altíssimo IDH, né. É muito interessante perceber que aqui tem essa listinha de países como Estados Unidos, França, Alemanha, Dinamarca e Itália, que todos têm idade mínima de contribuição, idade mínima de aposentadoria, perdão, acima de 65 anos de idade. E isso é usado como argumento para que o Brasil também se adeque a essa realidade. Mas todos esses países, eles têm expectativa de vida superior ao do Brasil. O Japão, que tem idade mínima de 65 anos, a expectativa de vida aqui no Brasil é 84 anos, na média. E o Brasil tem 73, 74 na média. Então os caras têm 10 anos a mais de vivência e têm um nível similar ao nosso. Porque é muito fácil, né, é muita palácia... Nossa 73, você falou. É, a nossa 73 para 74. Sem falar nas desigualdades da população brasileira, que é muito maior do que a população. Ah, claro, é óbvio. Você vai no sertão lá do, sei lá, da caixa do Cachaprela... Essa expectativa cai muito. E compara com o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Exato. A minha avó está cheia de saúde e vai fazer 85 anos. Então ela já passou muito dessa média expectativa, porque tem gente que morre muito mais cedo. Então você percebe que é um contexto importante, porque quando se pega esses dados cruz, o cara joga lá um quadrinho no Facebook, manda um meme e fala, ó, aqui, olha os países que 65 é o mínimo e a coisa está funcionando. Mas espera aí, 65 é o mínimo e tem uma série de contextos onde a expectativa de vida é superior à do Brasil. E isso, claro, tem que ser entendido de uma forma, né, bastante calculada, minuciosa, para não cometermos aí impropérios, né. Porque a evolução no teto da idade de depositadoria, eu acho interessante, tem que existir, óbvio, à medida que a expectativa se amplia. Porém, não da forma agressiva como está sendo feita nesse momento no Brasil, né. Até porque tem muita gente no Brasil que não consegue chegar aos 65 anos. Exatamente. E isso é crucial para a gente levar em consideração. E aí eu também queria fazer um último comentário, se ainda dá tempo, que é o seguinte, os planos de previdência privada, para quem aí já pensou em fazer previdência privada, vai ter lá. Você tem um estilo mais conservador ou um estilo mais agressivo. Basicamente, o que os bancos vão fazer é, se você é mais conservador, eu vou colocar o seu dinheiro em lugares em que o dinheiro rende menos, mas é mais certo que você vai receber no longo prazo. E o oposto, você aqui pode receber mais, porque você, né, um estilo mais agressivo, mas a chance de você não ganhar nada é maior. Ora, aqui, nessa ponta aqui, nos planos de renda fixa, os caras vão investir em títulos de renda fixa. Qual é o principal? O título público. Então, o governo vai continuar emitindo mais títulos da dívida para poder financiar os planos de previdência privada, nos quais, e esse dinheiro, né, que o título rende, o banco não te passa ele cheio. Você teria que ser muito ingênuo de achar que você vai levar o dinheiro todo que o governo está dando como rendimento, como juro. E por quê? Porque a nossa taxa de juros é a maior do mundo. Então, a gente ainda continua praticando o maior juros do mundo, e vai continuar praticando o maior juros do mundo, e vai continuar emitindo títulos, o que vai acabar ficando mais caro para o governo, porque, em vez de recolher como imposto, a gente vai estar dando como título da dívida, praticando a taxa de juros, e aí o nosso longo de dívida vai continuar aumentando, porque a gente vai emitir cada vez mais títulos, porque os caras dependem disso. Parece que chega a 46%, né, a média do orçamento público, para pagar os juros e dividendos, né, da dívida pública. A amortização da dívida pública. A amortização da dívida pública, isso é um cenário muito trágico, né. E assim, pessoal, eu sei que, de repente, a questão econômica fica um pouco nebulosa, e é por isso que vai surgir para você o maravilhoso Economics, que é um novo quadro do Projeto X, onde o mestre Douglas estaremos com vocês falando, né, sobre alguns temas como o que são juros, o que é inflação, o que é dívida pública, para vocês entenderem um pouco melhor, melhor, é um quadrozinho fixo que vai entrar na nossa programação, fiquem ligados, aguarde que vai ser bem legal, né. Primeiramente, queria agradecer a vocês por essa aula de hoje, que foi fantástica, acho que deu para esclarecer uma série de coisas, tentando nos detalhar ao máximo, né, pessoal. Primeiramente, explicando conceitualmente o que é a reforma da Previdência, e depois analisando algumas problematizações aqui, né. Espero que vocês tenham gostado, e até a próxima, né, agradecendo aí a presença da Legião X, sempre muito, muito, né, grandiosa, né. Eu estou aqui emocionado, é um momento de retorno, eu estou muito feliz, né, mestre Douglas, concorre aí que o nosso diretor já apontou que... Não, eu só quero mandar um abraço para todo mundo, e, gente, fiquem conosco, que segundas-feiras aí estaremos juntos, eu na ilustre companhia do meu amigo e professor Tiago Feitão. É isso. Gente, muito obrigado, até a próxima, um beijão, valeu, galera! Uh! Tchau!